Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui de volta com mais um vídeo de Soul.io Aquele joguinho madeirão de bolotas que comem outras bolotas maneironas Mano, hoje é um dia muito especial porque eu juntei muito, mas muito dinheiro Consegui 163 mil moedas e agora eu consigo comprar a skin mais rara do jogo A skin premium, mano, tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta e tem a quinta skin premium Que é a mais cara de todas, a mais rara do jogo E hoje eu vou comprar essa skin raríssima, comprei boa demais, velho Caraca, velho, eu estava muito ansioso para comprar essa skin maneirona Que cor que eu escolho, cara? Esse verde aqui ficou muito massa, bora selecionar E hoje eu vou tentar mudar um pouquinho Eu não vou jogar o Battle Royale, eu vou jogar o modo equipe Eu nunca joguei esse modo aqui em vídeo E é o modo que tem o time azul e o time vermelho É uma batalha de azul contra vermelho, é uma loucura total E o legal é que dá para ficar gigantesco, cara Eu estava jogando ontem e consegui chegar a 30 mil pontos Não é à toa que eu já estou no level 36 Então chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar Desce aqui embaixo, deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo Bora jogar o modo equipe, cara Esse modo aqui é muito madeirão Então foi lá Beleza, começando aqui o modo Battle Royale Olha o tamanho desse cara, deixa eu pegar aqui E correu, correu, pegou Tira, tira a massa dele Ai, caraca, eu estou tirando a massa dele Quase eliminei já o primeiro lugar Elimina, elimina Tirei um monte de massa do primeiro lugar Ele estava gigantesco E isso é legal, é o legal do modo equipe Quando você inicia, já tem um monte de cara gigantesco E mano, você pode vir a fantasminha e tirar tudo a massa deles Então esse é o modo equipes E o objetivo é você levar a tua equipe Que no caso a minha é vermelha Até o primeiro lugar, cara Deixar todo mundo em primeiro lugar E ficar gigantesco Então o meu objetivo nessa partida vai ser ficar gigantesco O problema é que Olha isso, a equipe azul está toda dominando Está todo mundo dominando O primeiro, segundo e terceiro lugar Está dominado pela equipe azul Não cara, deixa eu pegar Obrigado E o meu objetivo vai ser colocar um vermelho Que vai ser eu em primeiro lugar Deixa eu pegar a estrelinha para crescer um monte Joga a bomba E eu já estou em décimo quarto lugar Mano, eu estou gigantão Já dá para achar algum gigantão e eliminar ele Ah, deixa eu pegar Peguei boa demais 2.900 pontos Vou pegar o fantasminha E vamos tentar achar outro azulzão maneirão E eu estou aqui com a minha skin rara, cara Com a skin mais rara do jogo Mano, essa é a skin mais rara do jogo, cara Ai, sai daqui, quase Gumei boa demais Toma cuidado, deixa eu subir aqui Pegar esse cara Não, foge, foge, foge Jogou a bomba Ah, seu besta Ele tem uma skin rara também Uma skin premium Mas, mano, a minha skin premium É a mais rara de todas E a mais cara Ah, você sai daqui Pega, 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 pega Vai Elimina mais um, mais um, mais um Caraca, velho O problema é que quanto maior você fica Mais lerdo você fica, cara Foge, foge, foge Nossa Cara, que sorte que ele errou Ah Droga Nossa, caraca Tem um gigantesco Foge, 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 foge Foge Caraca, eu estou sendo Estou sendo encurralado Eu estou sendo encurralado Sai daqui Quero jogar novamente Esse modo equipe É muito massa Ser modo equipe, cara Equipe vermelha Novamente Eu acho que todo mundo Começa com a equipe vermelha Olha só, cara A equipe vermelha Está dominando tudo, hein Ó, agora os azuis Já estão dominando o jogo Mano Eu vou ficar em primeiro lugar Fica vendo, galera Eu vou ficar em primeiro lugar, cara Será que vai ter algum pequenininho Aqui Aqui Esse que eu vou pegar mesmo Esse Bom demais Cresci 1800 pontos Aqui eu vou pegar Ai, vou pegar Peguei Boa demais Cresci 2.900 pontos Estou gigantesco Estou em oitavo lugar Já entrei no ranking Peguei Dá um pulo Dá um pulo Dá um pulo Ai, só mais um pouquinho Pula, 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 pula Não, ele pulou junto Boa demais Consegui 3.620 pontos Cara, estou gigantesco É só eu pegar Esse estrelinho aqui E vou crescer mais ainda 4.000 pontos Sexto lugar Estou começando A entrar no jogo Caraca Não vale a pena Atrás desses caras Eles correm demais Só se esses tongos Se perderem aqui, né Ah Peguei E vou achar outro estrelinho Não Sai daqui, cara É minha estrelinha, velho Sai daqui, cara Ah, moleque Vou te pegar agora Vai, vai, vai Nossa Ele vai correr, velho Peguei, peguei Boa demais Segundo lugar Mano Segundo lugar Sai daqui Caraca, vermelhinho Sai daqui, velho Terceiro lugar agora, hein Vou pegar esses três Ah O 2, 3 Boa demais Primeiro lugar Objetivo Completo Galera Seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Eu quero que você Comente a nossa Palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Bolota Rei Bolota Rei Caraca, velho Ele tá em primeiro lugar Caraca, velho Ah, não, cara Quase que eu consegui Pegar ele Ai, 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 ai Ai, foge Foge, 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 foge Caraca, parece que eu perdi massa Ele tá muito grandão, cara Tá bem Ah, não, cara Ele tá em primeiro lugar agora Tá muito disputado O primeiro lugar Voltei Agora eu tô em primeiro Ah Se eu comer Esse primeiro lugar Cara, eu vou ficar Do tamanho do mapa Ah, não Era pra eu ter pegado Pega, cara Ai, não Foge, 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 foge Agora eu vou pegar Vou pegar Pega, come, come, come Boa 11 mil pontos, velho Caramba, cara Nesse tamanho Eu tenho que só ficar Só ficar olhando Se vem algum fantasminho azul Elimina Elimina Boa Olha o meu tamanho 16 mil pontos, cara Cara, tudo o tamanho do mapa Tô muito gigantesco Com a nossa skin premium rara Tô gigantesco, cara E ainda o mais massa É que eu tô com a skin raríssima A skin mais rara do jogo A mais cara A skin premium Olha isso Tá todo mundo pequenininho Não dá nem pra enxergar, cara Cara, eu quero ir atrás Deixa eu pegar aqui o fantasminha E eu quero ir atrás Daquele gigantão ali em cima Ele não tá tão gigantão Mas eu quero ir atrás dele Ah Vou pegar ele Sai Eu vou te comer, cara Olha lá Ah Mano, do céu Pega Eu peguei de novo 25 mil pontos O meu recorde Eu acho que é 33 mil pontos Vou ver tudo Nossa Caraca Me não dá nem pra ver nada 31 mil pontos Tô gigantesco, cara Tô dominando O mapa inteiro Olha isso Que gigante que eu tô Caraca Eu tô muito grande Cadê o cara de 3 mil pontos Não dá pra ver Eu queria achar ele Caramba Quase que eu morri O negócio é ir virando Fantasminha o tempo todo Nossa Lascou 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 Toda hora eu viro 31 mil e 500 pontos O negócio é virar Fantasminha o tempo todo Rapaz Pega ali Boa demais Meu Deus do céu Ferrou Ai, ferrou Quase que eu fui eliminado Por muito pouco Eu queria muito Achar Queria muito Achar o primeiro lugar O segundo lugar Velho Nossa Tô encurralado Ah, mas o segundo lugar É da minha equipe Então não muda nada 34 mil pontos Passei O meu record Caraca Olha Olha que lindo Isso, velho Todo mundo gigantesco Deixa eu ir pra lá Eu quero pegar Todos esses caras ali Vamos vencer Vamos eliminar Todo mundo Vamos eliminar Todo mundo Dominamos Consegui O objetivo Que eu falei, velho O que eu falei? Ficar em primeiro lugar E deixar Toda a minha equipe No ranking Entre os 10 primeiros E olha isso Olha o ranking É o que tá acontecendo, velho Caraca Que massa 37 mil pontos Tem um amigo meu Que tá com 20 mil pontos E dominei O jogo Dominei o Soul Ponteo Toda hora eu viro fantasminha Caraca, o cara vai ficar maior que eu Mas eu tô maior que ele ainda Olha lá Olha que imagem linda, cara Tô muito feliz com isso O problema é que quando fica gigantão Não dá nem pra andar Que massa, velho Cara, o jogo tá dominado Não tem É impossível os caras ganhar Só se Se um deles virar Fantasminha E me eliminar E eliminar o outro Já era Daí eles conseguem vencer Caraca, o cara tá me passando Ah, não, não Ferrou Ferrou O cara vai me pegar Galera Seguinte, velho Fiquei um tempão Primeiro lugar E esse jogo aqui Você não consegue ficar o tempo todo Em primeiro lugar, cara Vem o fantasminha E te elimina Meu recorde foi 42 mil pontos Quase fui eliminado E eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito, muito, mas muito like do vídeo Porque, mano, nesse vídeo Eu bati o meu recorde Nesse joguinho maneirão Que é um dos jogos que eu mais gosto Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu tô respondendo todo mundo Muito obrigado por assistirem Novo Olha isso Novo recorde 43.710 pontos Caraca Que legal, velho Que massa Level 38 Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau